Eu vou ler um trecho do livro A Mulher de Pés Descalços, da autora Escolastique Mucassonga. As vizinhas. Quem é que não precisa de uma vizinha? Sempre temos alguma coisa para pedir para uma vizinha. Sempre uma vizinha vem pedir alguma coisa. E se ninguém vier pedir nada, você vai ficar triste. Será que não confiam em você? Sempre temos um pretexto para ir à casa da vizinha. Sal, água, lenha, potes. De vez em quando, podem até pedir uma filha, porque o marido da vizinha não está essa noite. Foi para Guigali. E ela está sozinha com os filhos pequenos. E ficaria mais tranquila tendo alguém por perto para fazer companhia. E isso dura um bom tempo, pois a educação exige acompanhar a visitante até a casa dela. É a falta de educação deixá-la voltar sozinha. Mas ao chegar na casa da vizinha, ela vai ter que acompanhá-la de volta. É claro, pois você a acompanhou. As idas e vindas podem durar um bom tempo, enquanto tivemos coisas para dizer uma a outra. E as coisas mais importantes ficam guardadas para esses momentos de idas e vindas, impostos pela gentileza. São segredos e são ditos à meia voz, cochichados ao pé do ouvido.